Todo mundo conhece a má fama do casuarde, que é uma das aves mais perigosas do mundo, que pode até matar pessoas. Mas será que essa espécie merece mesmo esse título? Sabemos que existem relatos comprovados de ataques de casuares contra pessoas. Só que os ataques são muito raros, e nos casos que aconteceram, geralmente envolve aves que foram ameaçadas ou encurraladas por pessoas. E claro que eu concordo que sim, que é uma ave que deve se tomar muito cuidado, que deve ser respeitada, que tem potencial de machucar ou mesmo matar uma pessoa. Isso é indiscutível. Mas a fama é sim exagerada, tá? Ela não é uma ave assassina, ou que fica agressiva à toa, como dá a entender em algumas manchetes por aí. Quase todos os ataques conhecidos foram incitados por pessoas, relacionados com comida ou com defesa de filhotes. A maioria das aves reagem de forma semelhante, em circunstâncias semelhantes. Só que no caso do casuar, como é uma ave grande e muito forte, não é o tipo de animal que você quer receber uma reação agressiva, né?